Hoje eu vou trazer para vocês a sensibilidade atualizada do Flup, beleza? Então fica comigo até o final do vídeo, certo? Para a gente testar a sensibilidade juntos aqui e ver se realmente é uma sensibraba, beleza? Bora lá para o vídeo. E para você que é novo por aqui, seja bem-vindo. Para quem está querendo vender a sua conta ou querendo comprar uma conta de Free Fire, o contato já está na descrição do vídeo, beleza? Bora lá. Eu estou com o print aqui da sensibilidade atualizada aí do Flup, beleza? Quem me mandou esse aqui, eu não vou falar o nome, mas eu agradeço, tá? Eu gosto sempre de deixar os créditos, mas dessa vez eu não vou falar o nome porque a pessoa própria que me mandou pediu para não falar, né? Não sei se por conta do Flup, enfim, é uma questão pessoal, mas eu acredito que seja por aqui uma sensibilidade exclusiva para algumas pessoas só. Não sei como que funciona. Eu sei que todas as sensibilidades que eu postei do Flup aqui no canal sempre foram sensibilidades vazadas, né? Ou da live, ou alguém me mandou print, enfim. Nunca foi ele mesmo que me mandou, até porque não sei se ele vende, o que acontece. Mas enfim, rapaziada, estamos aqui para atualizar vocês, beleza? Então vamos lá. Eu estou com o printzinho aqui, ó, da sensibilidade dele. Ó, aqui está até entre parênteses aqui, ó, atualizada, beleza? Vamos testar aqui junto para ver se realmente fica bom para nós aí, beleza? Lembrando que toda a sensibilidade de qualquer ProPlayer que eu trago aqui no canal você vai utilizar como base para você criar a sua. Pode sim acontecer de você colocar a sensibilidade e ficar perfeito, você sair dando full vermelho, mas aí você tem que se identificar demais com a pessoa. Por exemplo, você tem que jogar igual a ele para ficar a sensibilidade muito igual ou parecida, né? O mouse do cara é um, o seu mouse é outro, os periféricos, né? E sim, eles mudam muito. Até o teu mousepad pode ser diferente do dele, então é claro que vai, mesmo que utilize a mesma sensibilidade, pode ser que mude muita coisa, beleza? Vamos lá. Atualmente eu estou jogando só 4v4, não estou jogando nem ranqueada mais, porque eu não estou usando o Bypass, mas enfim, rapaziada. Não sei, comenta aí se vocês estão usando o Bypass, faz hora que eu não uso, mas ok, vamos lá. Vou colocar a sensibilidade, estou meio perdido, peraí, aqui ó. Vamos lá, vou começar pelos campos aqui, né? Aliás, vou começar pelo DPI do emulador, porque senão eu vou precisar reiniciar o emulador, mas não vou precisar porque ele está utilizando 440, e eu já utilizo 440 aí tem algum tempo, para quem está acompanhando os vídeos aí, sabe que eu estou utilizando 440 DPI no emulador, beleza? Aqui os campos, ele está utilizando 77,65 na X e 50 na Y, os campos padrão aí de alguns emuladores. Vou colocar aqui, né? Acho que já está, já está padrão o meu, já está padrão. Bom, rapaziada, vamos colocar aqui agora os campos do botão de atirar, tá? Para quem não sabe, você vai abrir aqui, para quem nunca mexeu nisso aqui, é você alterar essa parte aqui, posição de ação X e posição de ação Y, beleza? Ele vai alterar ali os campos do botão de atirar, beleza? No caso dele, ele está utilizando aqui 81,79 na X, né? 81, aqui, só colocar ponto, tá? 1,79 aqui, e na de baixo ele está utilizando 74,86, 74,86, pronto. Aqui já vai alterar o botão de atirar, beleza? Agora, ele está utilizando aqui a sensibilidade X dele em 2,36, mano. 2,36. Então, tá, vamos testar aqui. 2,36. Sensibilidade X. Ah, deixa eu ver aqui. 0,94 de Y. Vamos colocar aqui igual ele está colocando, depois a gente testa, mano. Então, tá. Ah, cadê? Quase encontrei errado. 0,94, beleza? Os campos, ele está... O campos não, ó. O DPI do mouse, ele está utilizando em... 500 DPI no mouse, tá bom? Vou abrir aqui para vocês verem o software do meu mouse. Eu já coloquei até o 500 aqui, ó. Para ficar mais fácil, mas você utiliza aí o DPI que achar melhor ou que ficar próximo a isso, um 600, um 450, enfim. Coloquei o 500 aqui para a gente testar, ó. Então, beleza. Fica meio pesadinho o mouse, mas acredito que dá para acostumar. Milder Polyrate, beleza. Milder Polyrate já estou utilizando aqui no mouse. Ele está utilizando o... 440 DPI no emulador, né? Acho que eu já até falei sobre isso. No meu caso aqui, eu já estou utilizando os 440, então eu não vou alterar. Mas no seu caso aí, você altera, beleza? No 440 pelo BR Tweaker ou se você está utilizando essa versão aqui ou uma mais nova que tem a opção de você colocar pelo próprio emulador, você coloca ali também para testar, beleza? Ele está utilizando o ajuste 19, 0, 10 e aqui ele colocou entre parênteses padrão. Eu acredito que seja ou 19, 0, 10 ou padrão, né, mano? Vou testar esse 19, 0, 10. Inclusive, esse mouse, esse ajuste é um ajuste bem antigo, mano. Eu estou utilizando aquele grandão, ó. 16, 400, 450. Para mim, está top. Mas vamos testar do jeito que ele colocou lá. 19, 0, 10. Espero que o Flup não fique bravo da gente postar a sensibilidade dele, né? Qualquer coisa ele entra em contato comigo e eu tiro o vídeo. A velocidade do ponteiro, mano. Ele deixa padrão a velocidade do ponteiro. Eu acredito que seja padrão dele, seja o meio, né, lá do mouse. É só você ir lá e colocar o padrão, né? Para você que não sabe, é só você abrir lá essa partezinha aqui, ó. Aqui, ó. Só vai lá. Pesquisa o que é mais fácil, ó. Coloca mouse, opções adicionais do mouse e entra aqui, ó. E aqui é o padrão, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sexto pino com aprimorar a precisão. Deixa eu ver aqui. Velocidade do ponteiro, aprimorar a precisão desativado. Beleza, igual está o meu aqui, então, ó. Tirar esse negócio aqui. E pronto. Dá um aplicar. E já era. Aguarda aí. A velocidade do ponteiro em aceleração, hein. Facilidade de acesso, 0. Essa parada aqui, mano, aquela parada de facilidade de acesso. Para ser sincero com vocês, eu não recomendo que você mexa, tá ligado? Pelo menos para mim, mano. Toda vez que eu mexer, bugou. Não vou nem mostrar no vídeo, porque senão eu sei que a gente não vai assistir o vídeo todo e aí vai acabar mexendo isso aqui e vai culpar eu. Então, por esse motivo, se você quiser aprender sobre isso, mano, é fácil, não tem segredo. Mas, para mim, ficou todo bugado o meu mouse, mano. É que, às vezes, o mouse dele lá não fica porque, tipo assim, o próprio software do mouse, às vezes, corrige. É um mouse top. Com certeza, ele não usa qualquer mouse. Mas, enfim, fica a seu critério aí querer mexer nesse bagulho aqui. Beleza? A escala, isso aqui dá para mexer, ó. A escala, ele usa em desativada. Isso aqui eu sempre recomendo também usar em desativada. Vem aqui, ó, compatibilidade. Para quem não entendeu, é só lado direito do mouse, propriedades, beleza? Vem aqui em compatibilidade. Depois, você vai vir aqui, ó, alterar configurações de todos os usuários, alterar configurações de DPI alto e vai clicar aqui, ó, abrir configurações de escalas avançadas. E aqui vai desativar essa parada, beleza? Isso aqui só atrapalha realmente, mano. Certo? Aqui, ó, DPI de todos os usuários padrão. Ah, aqui, ó, DPI de todos os usuários padrão. Acredito eu que seja aqui, ó, né, mano? Eu acho que seja isso aqui, ó. Ele deixa no padrão como vem. Acho que ele é em aplicativo. Será que é isso, mano? DPI de todos os usuários padrão. Acho que é... Eu acho que seja isso, mano. Ele não deixou bem especificado ali, mas eu acredito que seja isso. Isso aqui acho que não é dele usar marcado aqui, não, mano. Eu acho que não. Mas ok. Eu vou colocar no... De qualquer forma, eu vou colocar no aplicativo, que é o que vem no emulador, para a gente testar, para ver se realmente é isso. Beleza? Vamos lá. Vou reiniciar o meu emulador, né, claro. Vou reiniciar ele aqui. O MSI, ele fecha completo, mas alguns emuladores não fecham, então é bom reiniciar sempre com o BR Tweaker. Beleza? Vamos testar aqui. Eu vou abrir o emulador aqui de novo, reiniciar ele, para a gente testar, e ver, né, se a sensibilidade do Flip vai ficar boa para mim, né? Isso aí é meio que pessoal, a sensibilidade sempre foi pessoal, mas é alguma coisa que, geralmente, você altera aqui, altera ali, às vezes pode ficar parecido com o jeito que você joga, ou até mesmo pode ser que fique até melhor, né? O meu mouse aqui, ele é um Deluxe Pro, Deluxe Pro de... Não lembro quantas gramas, mas é um mouse bom, só que com certeza o do Flip deve ser bem melhor, com certeza ele não usa qualquer mouse, né, mano? Mas ok, vamos testar aqui. Vou pegar... A princípio... Está bacana, vou pegar aqui uma... Uma UMP, né? Vou pegar uma, duas UMP mesmo, vou pegar também uma Desert, que Desert é padrãozinho, né, mano? Desert é padrãozinho. Não sei, mano, mas... Assim, ó, sensibilidade X, bacana, da hora, ficou top. Redondinho, mano. Do jeito que eu gosto mesmo. Aqui talvez eu preciso me acostumar mais, porém, ó... Opa! É... Tá mais ou menos, mano. Pra mim, ó... Com certeza eu iria alterar algumas coisas, como o DPI do mouse, eu iria alterar... Mas não foge muito do jeito que eu gosto não, tá ligado? Só tá meio pesada pra mim, tá ligado? Ou alterava... Acho que eu não ia aumentar a Y não, porque se eu aumentasse a Y, ia começar a tremer a mira, ou passar muito da cabeça. Eu iria aumentar um pouquinho a coisa no DPI do mouse lá. Acho que uns 600 ia ficar bacana, mano. Ó. Tá pulando um pixel também. Ó. Mas eu acho que eu consigo acostumar de boa com a sensibilidade dessa aqui, mano. Ó. Agora tá rimando demais. Eu peguei mais ou menos, mais ou menos. Não foi bem do jeito que eu queria. Mas enfim, mano. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido o vídeo. E testa aí se ficou bom pra você. Comenta no vídeo também. E o próximo que você quer que eu traga a sensibilidade aqui no canal. Beleza? Tamo junto. Foi. E aí E aí E aí